E aí cachorro, dá um salve aí no vídeo, tamo junto Só salvinho a rapaziada, começando o vídeo usada Aí meus parceiros, 933 aqui, KM, certo? Sacamos o filtro da bichuda, como eu falei pra vocês Vocês pediram muito, tô fazendo rolezão, sem o filtro e sem a tampa do filtro, como vocês queriam Olha o barulho como é que fica meus parceiros Vocês viram aí meus parceiros, como é que fica a chave Vamos pro motovlogzão aqui Melhor motovlogzão aqui Melhor motovlogzão de todos Ai calia, cara Cê é louco rapaziada Não tá metendo macho aí nos vídeozão, certo? Vamos tá dando rolezão aqui pela quebrada sem o filtro, moleque Chama Cê tá doido rapaziada Que bagulho de doido, hein mano Nossa senhora Ave Maria Olha assim, o filtro, mano, como é que fica o bagulho Rapaziada Fica muito, 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 muito Muito forte Cê tá doido Cê é louco rapaziada Vamos tá metendo macho aí Deixa eu colocar a chave da titã aqui, mano Acabei trazendo sem querer Que macho, nego Cês viram aí rapaziada Olha o bagulho A calica A calica Receba Meus parceiros É louco rapaziada Mano Que bagulho Chave Meus parceiros Ó mano Mano O bagulho Mó chave Nossa senhora Masqueira Baseado O bagulho Mó chave Meus parceiros Vamos pegar Uma avenidinha ali Pra gente dar um Dar uma acelerada Pra ver se realmente ficou mais forte Cê tá doido Ó o bagulho rapaziada Caixa de filtro Mano Chorando Ó Ave Maria Doido Aí Quero ver Quem que faz isso aí no Youtube Com a PCX Tirar o filtro dela Rapaziada Vai deixando o like aí Compartilhando com os parceiros Se inscrevendo no canal Só pelo Vídeozão Mano Tá sem o filtro Já tá valendo Certo Vamos tá pegando aqui Ó Na embicada Aqui ó Mano Ela ficou bem mais forte De retomada De retomada Ela ficou bem mais forte O bagulho mano Ó Uma acelerada Chama moleque É que não tem barulho de escape Tendo sem filtro Chama moleque Ó Vamos tá pegando aqui Rapaziada Vamos esticar Vamos ver o que que acontece Meus parceiros Meus parceiros Se a bichona ficou mais forte Mano Tô percebendo que ela tá um pouquinho mais forte Rapaziada Tô percebendo que ela tá um pouquinho mais Mais forte Gatinha ali Já tava no celular Meus parceiros Chama Rapazinha É louco rapaziada Pc chata aqui Boa demais mano Boa demais Anda Ó o cara Ia cortar o caminhão Pela esquerdona Aqui Só que Tá iretendo um macho Né amigo Eu tava vendo Aqui você tá gravando Eu só ia dizer Uh Vídeo de pc chata Tem filtro Única do youtube Cê tá dando Mano Mano Ficou muito Muito chave Vamos dar uma acelera aqui Ó Que o limite da via Já é 120 Rapaziada Tá metendo um macho É louco chão Ó 92 já Vamos grudar Rapaziada Parece que chegou Não sei Três Morreu Não sei Se é porque Tá muito Vendo Rapaziada Nem faço Ideia Tá metendo Um macho Aí né Nego Aquele Rolezinho De pc Sem filtro Ó Cê tá doido Uh Chama Você é a toma Do seu filtro Moleque Mano Ela Ela lembra Bastante Ela lembra Bastante Sabe qual moto Ah Ó A 310 Mano Ronquinho Você é louco Mano Muito chave Muito chave Rapaziada Ó o bagulho Mano Tá dando Mano Pcx Sem filtro Pagulho Muito chave Ave Maria Doido Ó Ó Cê tá doido Rapaziada Que chave Demais Ih Imagina Isso aqui No corredorzão Sem a tampa Do filtro Nossa É chorar Bonito Tirar o filtro Da bichona Uh Lululu Pô Pra chorar Ó o bagulho, mano Ó, rapaziada, seu filtral Chama Você tá doido Mano, o bagulho chave bem, mano Muito chave bem, mano Você tá doido, o bagulho é muito chave, rapaziada Ó, o tiozinho tá vendo a gente ali no retrovisor Tem um carro da autoescola aqui Dá até medo Chama, moleque Você tá doido Ó, mano, o bagulho Vamos passar aqui do lado da parede Você tá doido, rapaziada Que bagulho chave demais, mano Ó E a Ruelinha no escape A Ruelinha tá subindo, hein Você tá doido O bagulho é muito bem chave, rapaziada Você é louco É um carro rebaixado, hein Vamos ver o que ficou a HB20zinho Ó, meu parceiro motoco Vai, vai, vai Tá vendo Oito minutinho Deixa eu ver quanto tempo deu E aí, cachorro Dá um salve aí no vídeo Tamo junto Rapaziada Se é de PCX Os moleque conhecem nós Não só vai ser É louco, rapaziada Que gratificante demais, mano Vocês não tem noção De como é que é, rapaziada Nossa senhora, mano O bagulho é Ver a criançada assim, mano Nossa, é muito chave Chave demais, mano Cê é louco Com o bagulho Você vira a mão Ela já como Ela sopra na Ruela E puxa Sem um filtro Cê é doido Vambora, rapaziada Metendo marcha, nego Cê é louco Que bagulho da hora, rapaziada Nossa, que bagulho Muito top Olha o barulho Olha o barulho da Ruelinha Tá ouvindo? O barulhinho da Ruelinha Aqui o pessoal é louco Aqui o pessoal é louco Cafeteira Meu parceiro Olha o bagulho, mano Nossa, muito chave Se filtrão Vocês vão tomando Chama Chama Chama, moleque Chama Chama no PTG Meu parceiro Ó Gasolina 5,87 Esse posto aqui Cê é louco Já basti nele Parece que a gasolina Não rende, meus parceiros Acaba igual a água Ai, ai Chama o moleque O PTG Abriu o varal Vambora Ó o bagulho Sem filtrão, rapaziada Ó Cê é louco Cadarizinho aqui Cinquentinha Né, meu sorceiro Naquele Cautela Se bem que se passar por aqui Não pega não, hein Cê tá doido Ó o bagulho, mano Tem filtrão Cê tá doido Que chave, rapaziada Se não tivesse radar aqui, mano Nossa, o bagulho tava como? Deslanchando, nego Ó Chama, rapaziada Cê tá doido Quem disse que a PTG não anda Ó Cê tá doido, rapaziada Chave Vambora, nego Cê tá doido, rapaziada Vambora, certo? Espero que vocês tenham gostado do videozão Se tiver gostado, já tá ligado Deixa aquele like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal Tamo junto, ó E é nóis, rapaziada Cê é louco? PCX aí Pode comprar quem quiser Arrancar o filtrão fora Deixar sem a tampa Que chora Certo? Tamo junto, ó E até o próximo videozão, rapaziada É nóis Cê tá doido, fio Até o próximo videozão É nóis